11h13, bom dia gente! Um ótimo dia pra você que tá aí acompanhando o programa da comunidade e que a partir de agora vai ficar com a gente uma hora e meia com muita informação, muitas notícias, muita diversão. Hoje tem muita coisa boa que a gente preparou pra você que tá aí do outro lado acompanhando a gente todos os dias. Nossos telefones já estão ligados com você, 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp também tá conectado 24 horas por dia, 7 dias da semana, com você que tá aí do outro lado. Josemar já está ali preparado com o WhatsApp. Eu quero abrir aqui o programa da comunidade de hoje mandando um beijo muito especial pra um pessoal especial que eu vou te contar. Até botei aí a rima no final, tudo rimou, né? Virou um poema o negócio. Eu quero mandar um beijo pra minha sogra querida que veio de Pernambuco, tá passando os dias lá em casa junto com o meu sogro e com a minha cunhada show de bola, com a mão de fada, cozinha bem que só. Põe a foto deles aqui, por gentileza. Corta aqui pra dois e põe aqui uma foto deles aqui, por gentileza, que eles foram passear de helicóptero, todo mundo boçal. Olha aqui, esse aqui é o macho que cuida da minha vida, o homem da minha vida, esse blusa azul aqui, você que tá aí do outro lado. Esse aqui é o pai dele, muito obrigada por ter colocado ele no mundo, tá? Esse aqui é a mãe, que na realidade quem colocou foi ela, ele só ajudou. E esse aqui, essa aqui é a irmã, Nidinha Boçal, que tá em casa, mora dessa, vendo televisão. Né, Nidinha? Tô só de olho em ti, hein? O que que vai ter pro café, Nidinha, mais tarde? Quero só saber, viu? Você que tá aí do outro lado, olha, acompanhando aí, que esse aqui é minha família. Café. Café. Não, ela só, ela tá entendendo, ela tá entendendo. É que a gente tem um negócio lá, uma combinação, nós duas, ela tá me entendendo. Olha só, dona Teca, um grande beijo pra senhora. Painho, que fez aniversário ontem, um feliz aniversário pro senhor. Muitas felicidades, muita alegria, muitos anos de vida, muita determinação e muita resolução nessa sua vida aí, querida. E um grande beijo pra Nidinha, que tá em casa, mora dessa, ela tá gritando lá, né? Gente, te controla, Nidinha, te controla. Para com essa confusão aí, hein? Vou logo avisando, hein? Um grande beijo, muito obrigada por vocês existirem e muito obrigada por ter colocado esse cabra lindo aqui no mundo. Ah, se não fosse vocês, a raspa do tacho, ele é a raspa do tacho, né? Muito obrigada, coisa mais linda do mundo, coisa mais linda da minha vida. 11 horas e 15 minutos, você que tá aí do outro lado. Ainda tem a Verinha também. Verinha. Verinha. Olha, Verinha, pedi pro Robinho mandar a foto. Ele tá aqui, olha, mandando foto só pro pessoal que tá de fora, tá vendo como é que são as coisas? Verinha, minha linda, minha amiga do coração, um grande beijo pra você, viu? Ó, amor, viu? Amor. Beijo. 11 horas e 15 minutinhos, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos falar do nosso Agora? Agora, desta sexta-feira, edição de número 1359. Tá aqui, olha, você que tá aí do outro lado acompanhando a gente. Esse é o nosso Agora que traz, claro, as notícias, principalmente essa aí, que a gente vai destacar aqui no programa da comunidade. Aos 15 anos, o adolescente confessa três assassinatos. Esse adolescente era aquele que tava sendo procurado pelo homicídio da Ana Carolina, que foi degolada no ano passado, esquartejada. E ele, enfim, se apresentou aí à polícia, tem 15 anos de idade e já tem três assassinatos nas costas. Infelizmente aí, a gente destaca aí essa notícia do nosso Agora Impresso e também vai destacar essa notícia aqui no programa da comunidade. O nosso Agora traz também o Semanas Premiadas, que hoje tem sorteio valendo 500 reais, se o ganhador não chegar. São 11 horas e 16 minutos, você que tá aí do outro lado sabe que toda sexta-feira tem o quê, tem o quê, tem o quê? Tem música. Toda sexta-feira a gente traz aqui uma participação especialíssima pra poder fazer a alegria do nosso programa da comunidade. E hoje, o John Veiga vai trazer aqui muita música, muita diversão nessa sexta-feira. É sexta, gente! Uhul! Fim de estar aí na porta pra vocês descansarem, pra gente descansar. E com o John Veiga hoje, sexta-feira, tocando aqui no Agora. O Agora desta sexta já começou! Eu te vi, já te quis Me vi tão feliz Um amor que pra mim era sonho Supreendente provar Do que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava Te merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber Por que eu só preciso viver O resto dessa vida com você Eu te vi, já te quis Me vi tão feliz Um amor que pra mim Um amor que pra mim era sonho Porque eu só preciso viver O resto dessa vida com você Levar uma música autoral Mulher amada Assim, ó Mais uma vez Através de uma canção O meu sentimento O meu sentimento Minha razão E dessa vez Eu vou deixar Meu coração Quem vai falar E é o tempo que vai dizer Se todos os meses Todos os anos Vou estar com você Mais uma música Mais uma vez Através de uma canção O meu sentimento Minha razão E dessa vez Eu vou deixar Meu coração Quem vai falar E é o tempo E é o tempo Que vai dizer Se todos os meses Todos os anos Vou estar com você Tô perguntando pro futuro Se ele pode me contar Se em vinte ou trinta anos Com você Eu vou estar Numa casinha branca Uma vida sossegada Um homem feliz E uma mulher sendo amada Mais uma vez Mais uma vez Através de uma canção O meu sentimento Minha razão E dessa vez Eu vou deixar Meu coração Quem vai falar E é o tempo Que vai dizer Se todos os meses Todos os anos Vou estar Com você Tô perguntando pro futuro Se ele pode me contar Se em vinte ou trinta anos Com você Eu vou estar Numa casinha branca Tchau